Nóis tá falando de contar muito dinheiro Nóis tá falando de andar de foguetão Nóis tá falando de andar pelo certo Nóis tá falando de amor no coração Nóis tá falando dessa melodia Que interage o pensamento do simão Nóis tá falando pra dar valor na sua coroa Porque ela não te abandona não Nóis tá falando de ter humildade Nóis tá falando de ter a lealdade Nóis tá falando Jesus Cristo é a verdade Que simplesmente age na simplicidade Porque eu sei que minha hora vai chegar Porque o meu Deus vai me abençoar E com meu Deus eu não posso fraquejar Nóis tá falando de contar muito dinheiro Nóis tá falando de andar de foguetão Nóis tá falando de andar pelo certo Nóis tá falando de amor no coração Nóis tá falando dessa melodia Nóis tá falando de amor no coração Nóis tá falando pra dar valor na sua coroa Porque ela não te abandona não Nóis tá falando de amor no coração Nóis tá falando de andar de foguetão Nóis tá falando de andar pelo certo Nóis tá falando de amor no coração Nóis tá falando dessa melodia Nóis tá falando com o coração Que interage o pensamento dos irmão Nóis tá falando pra dar valor na sua coroa Nóis tá falando de amor no coração Nóis tá falando de ter a lembrança Porque o meu Deus vai me abençoar E com meu Deus eu não posso fraquejar E com meu Deus eu não posso fraquejar